E em São Vicente, Daniel Monteiro, ou Nhelas, como era conhecido no meio mindelense, morreu ontem vítima de doença prolongada. Nhelas era professor, mas dedicou largos anos da sua vida ao teatro, tendo sido membro fundador da Associação Mindelact, da qual foi presidente por dois mandatos. Daniel Monteiro foi cofundador da Associação Mindelact, na qual foi presidente por dois mandatos. Foi distinguido com o Prémio de Mérito Teatral em 2021, tido como o mais importante galardão do Teatro Cabo Verdeano. Para a colega da profissão e atriz de Naida Alfama, Sr. Daniel, como lhe chamava, fica na sua memória, acima de tudo, como um homem prestativo. Independentemente daquela área que não tive mais convivência, que é a área de teatro e de produção em si, sempre ele foi, ele está sempre disponível a ajudar, a estar em frente, a ajudar qualquer pessoa, ou na qualquer circunstância. É claro que sempre a imagem que contém dele, ou mesmo a nível de educação ou de cultura, sempre ele foi uma pessoa que está sempre disposta a ajudar, a partilhar e a resolver situação. Mesmo que é mais difícil, na casa de Mindelact, mesmo que a situação às vezes que é difícil, ele está sempre a ter solução para isso. Daniel Monteiro Oñelas, como era conhecido no meio mindelense, deixa assim um vazio na parte da produção teatral. Como um incentivador de teatro, porque sempre que ele está a tentar ajudar pessoas a fazer produção de teatro, sempre foi um motivo, um grande motivo para motivar, não só a nível do festival, mas de qualquer espetáculo. O que ele está a mostrar, é de qualquer história, de ajuda, de sempre disposto a ajudar. Ele tem uma particularidade mais, que ele está a trabalhar sempre, ele é sempre bem disposto, é sempre com humor, sempre a trabalhar, mesmo que ele tivesse xiteado, ou mesmo que tiver uma coisa que ocorre a menos direito, ele está a achar sempre de arranjar uma maneira de um troço, mesmo que não era uma coisa de brincar, mas ele está sempre, não, a gente tem que ir devagar, mas sempre aquele espírito, assim, que me conhece o senhor Daniel. O desaparecimento físico do Daniel Monteiro é, pois, uma grande perda para o festival Mindel Act. É uma perda de anos e cinco, para poder calcular, porque o modo ano passado, sempre é diferente, sempre é diferente. O senhor Daniel, você que quer pensar, não, de ficar, sempre diz-do a resolver problema. Então, para mim, principalmente no teatro, como pessoa em primeiro lugar, mas na produção de teatro, não ficar com perda, assim, tio, 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 grande. Daniel Monteiro foi professor de profissão, chega ao teatro em 1995, como dirigente do grupo Frank Kvacki. Era produtor na Associação Mindel Act. Faleceu ontem à tarde, em São Vicente, vítima de doença e aos 58 anos de idade. Faleceu ontem à tarde, em São Vicente, vítima de doença e aos 58 anos de idade.